Eu acho que a tarefa de inventariar o pensamento e a contribuição teórica do Marini nessa labuta militante coletiva ainda está por ser feita. E o que foi feito é preciso conhecer para melhor prosseguir Saudações, camaradas. De antemão, quero dizer, muito grato por vossos esforços. Sabemos que não são poucos. Eu quero também agradecer especialmente à comissão organizadora do Decifram Enquanto Te Devoro, esse espaço que tem sido fundamental para a nossa formação coletiva, nessa tarefa militante de inventariar o passado para reinventar o futuro. E quero agradecer também, obviamente, a todo mundo que está aqui, camaradas. Agradeço também, não está presente, não pode estar presente porque está trabalhando, mas quero agradecer o Raul Florindo, com quem eu tenho dialogado bastante. Ele está fazendo um trabalho sobre a Estratégia Democrática Popular muito bom. E ele me deu um incentivo, me ajudou também a organizar um pouco as ideias. Agradeço a ele. Foi, é, está sendo, está dando aquele nervosismo básico. É um desafio tremendo, né? Para mim, apresentar o Marini nessa chave do inventário, né? E veja, eu considero que não são inseguranças banais, eu acho que são um pouco razoáveis. Por quê? Todas as organizações de esquerda no Brasil hoje, me parece, da Consulta Popular, do MST ao PSTU, do PCB a algumas correntes do PSOL, do PCML às Brigadas Populares, ao P, do Mauísmo ao Trotskismo, todas elas têm militantes que reivindicam a obra do Marini como fundamental para compreender a realidade latino-americana, para transformar e informar uma formulação estratégica socialista. Ou seja, há uma disputa pelos sentidos estratégicos, né? Mais profundos da obra do Marini. E eu acho que esse sentido, e o sentido dessa disputa, se dará, claro, na prática, na capacidade de analisar corretamente a conjuntura atuar sobre ela, que cada organização e seus militantes forem capazes de fazer. Mas existe essa disputa. Além disso, e acho que é também muito relevante esse aspecto, assim, particular agora, eu nunca me coloquei a essa tarefa de, de fato, destrinchar e sistematizar a obra do Marini, né? Eu entendo, eu acho, considero que a obra do Marini é fundamental para entender a realidade, né? Mas meu papel é muito mais de tradutor, divulgador da obra dele, né? Do que outra coisa. Quem me parece, ao meu ver, tem feito um trabalho sistemático de ir a fundo na obra do Rui Mauro Marini, não só dele, mas também da Vânia Bambirra, do Teotônio dos Santos, da Teoria Marxista da Dependência como um todo, é o companheiro Matias Luce, né? Recentemente, em 2018, publicou um livro Teoria Marxista da Dependência, Problemas e Categorias, Uma Visão Histórica, pela Expressão Popular. Eu utilizei bastante, já tinha lido, reli agora para preparar. Então, acho que quem tem feito esse trabalho, o meu papel tem sido mais de divulgador, mas tomei essa tarefa, né? No processo de discussão do inventário, lá em 2013, no Rio, eu apresentei o Marini, fizemos uma ferradura, tarde toda, leituras, né? Eu retomei para preparar agora aquelas anotações, mas sinto que, e isso foi por absoluta falta de tempo mesmo, mas sinto que eu não consegui ainda se deixar redondinho, reordenar a apresentação do jeito que me parecesse ideal, mas ficou da forma como concretamente foi possível, né? Digo isso porque, né, existem razões de ser dessa minha insegurança, me colocam aqui, essa insegurança, por outro lado, também me coloca aqui de forma bastante humilde, mas também de forma bastante camarada, assim, com muita camaradagem, discutindo entre camaradas, né, que estão nessa tarefa militante, coletiva, de, a gente brinca, de pegar pelos chifres, os cabeções, as cabeçonas que contribuíram aí para pensar a realidade e ver em que medida puderam, sem querer, né, ou às vezes querendo informar a estratégia democrática popular. Pois bem, isso dito, deixo aqui uma boa e uma má notícia, como gosto também de dizer o Iasi, né, Moriado? A boa notícia é que me parece que essa etapa do inventário sobre o Marini vai ser possível, eu falei a má ou a boa, não lembro agora, a boa notícia, a boa notícia é que eu acho que vai ser possível dar um quadro geral da obra dele, talvez desfazer alguns equívocos que são comuns e, ao meu ver, assim, deixar como meu aporte específico algumas chaves de leitura da obra do Marini, né, a má leitura, ao meu ver, ao menos, eu acho que, pelo menos nessa exposição inicial, talvez a gente consiga no debate, a má notícia é que eu acho que ainda fica pendente o destrinchado do seu pensamento, pelo menos para mim. Bom, para contribuir nas minhas possibilidades, limitações, nessa tarefa de inventarial Marini, eu vou percorrer o seguinte percurso. primeiro eu vou começar situando a controvérsia da dependência, né, por um lado, como desdobramento e tentativa de superação dos debates sobre desenvolvimento e subdesenvolvimento, mas também, por outro lado, como desdobramento de, da busca por uma análise da realidade latino-americana que informasse uma estratégia socialista, revolucionária, em contraste com a estratégia, criticando, tentando superar a estratégia democrática ou nacional. Então, vou situar essa controvérsia porque, bom, o Mauro Marini é uma referência, conhecido como uma referência, talvez a principal, junto com a Vanna Bambirra e o Teutônio dos Santos, da teoria marxista da dependência. Então, para chegar no Marini, eu queria primeiro situar a controvérsia da dependência e dentro dela a teoria marxista da dependência. E também porque, já adianto uma hipótese, acho que é importante, como controvérsia da dependência que se deu ali no entreciclos estratégicos, certamente a controvérsia da dependência carrega elementos que informam a leitura de mundo por trás da estratégia democrática popular. Por isso que eu vou começar por aí. Na sequência, vou situar a vida e a obra do Marini, fazer aquele percurso biográfico, vou falando um pouco sobre cada um dos textos que ele foi publicando, a trajetória militante e alguns comentários sobre a trajetória específica das suas ideias no Brasil. Bom, como eu falei, nessa trajetória, eu vou tentar comentar em minhas gerais algumas das principais obras, mas deixar para o final um pouco o grosso do seu pensamento. E a intenção, basicamente, é situar cada texto no seu contexto e na vida do Marini. Ficou um pouquinho comprida essa parte, mas acho que vale a pena, para a gente ter ali o quadro geral do Rui Mauro Marini. Depois, feitos esses dois momentos, eu vou passar, então, por outros cinco pontos. Um, apontar o que é a dependência para o Marini, articulando seu quadro categorial, a inserção da América Latina na economia mundial capitalista, transferência de valor, superexploração da força de trabalho, ciclo do capital na economia dependente e subimperialismo. Segundo, vou comentar rapidamente sobre essas duas categorias do Marini que mais causam polêmicas, a categoria de superexploração da força de trabalho e a de subimperialismo. Vou até dar um certo destaque à categoria de subimperialismo, porque vou adiantar aí uma hipótese no final. Terceiro, vou destacar na obra do Marini alguns trechos do debate estratégico que ele faz na tentativa de superar a noção de dependência externa, da crítica ao dualismo, a crítica à estratégia democrática nacional, democrática burguesa, e alguns elementos que são pertinentes ainda hoje, me parece, à crítica à estratégia democrática popular. Quarto, vou comentar a definição dele de estado de contra-insurgência, e no sentido de destacar a capacidade que ele tem de capturar alguns elementos da conjuntura. E, para finalizar, pretendo, então, deixar algumas chaves de leituras da obra do Marini, deixar em aberto para a gente trazer ao debate. Quanto a forma, talvez vocês já tenham percebido aqui, eu vou tentar seguir a risca um roteirinho que eu preparei, vou tentar ir falando pausadamente, se tiver algum problema aí vocês falam, mas vou seguir a risca, o roteiro praticamente todo escrito, vou trazer alguns trechos do texto, trazendo ali um pouco dessa tradição do 13, de ir rente ao texto. Claro que, nesse formato, isso não é possível, gostaria de trazer mais trechos, mas vou trazer alguns trechinhos da obra dele também em alguns momentos. Bom, situando, então, a controvérsia da dependência. Eu estou falando inicialmente de controvérsia da dependência e não de uma teoria para entender a dependência como uma categoria em disputa, que vai ganhando diferentes significados ao longo do tempo e em função de distintos projetos políticos com diferentes questões motoras por trás, ou seja, bom, não custa lembrar que a história do pensamento não está descolada da luta de classes, obviamente, mas o pensamento tampouco pode ser considerado como um mero reflexo dessa história, ou seja, tem seus aspectos próprios, pode ser e deve ser um objeto de análise particular, um objeto de análise particular que não existe em si mesmo, mas dentro de uma totalidade, expressa determinada forma de compreensão do mundo dentro de uma formação socioeconômica específica, dentro de um período histórico determinado, ou seja, vou falar aqui de controvérsia da dependência e em particular como o marxismo em determinado momento da luta de classes por diferentes projetos de sociedade incorporou essa categoria e tentou explicá-la e aí nisso foi criando uma teoria marxista da dependência assim como existe uma teoria marxista do imperialismo da estética da ideologia uma teoria que buscando informar uma formulação estratégica socialista revolucionária tratou de entender o capitalismo enquanto economia mundial e as particularidades das formações econômicas sociais subordinadas ao imperialismo então o primeiro ponto a destacar para pensar essa questão da controvérsia da dependência me parece é que a noção de dependência ela perpassa a história da América Latina desde o primeiro momento das independências formais ou seja diferentes forças políticas durante o tempo utilizaram essa categoria para descrever em geral descrever as relações da região com o resto do mundo mas em particular com os Estados Unidos e com a Europa e aí vai desde militares chauvinistas latifundiários descontentes com o comércio exterior industriais que utilizam tecnologia externa intelectuais em busca de interpretações sobre o sentido e a formação nacional camadas da pequena burguesia que tentam que almejam o chamado desenvolvimento nacional autônomo e ampla maioria de partidos e movimentos de esquerda todas essas forças políticas que representam diferentes projetos de classe de uma forma ou outra trataram e tratam ainda hoje de analisar a dependência buscando de alguma forma declarando pelo menos a tentativa pretensão de superá-la e vejam sempre que eu vou falar sobre seja desenvolvimento ou dependência eu dou uma lidia no jornal a semana anterior com um olhar atento a esse tema e sempre encontro algum exemplo nesse sentido por exemplo Folha de São Paulo 31 de maio agora um artigo titulado Brasil assume liderança mundial em receitas com exportação de grão o texto fala o seguinte aspas produtos como soja milho e algodão aceleraram a produção e a exportação os voltados para o mercado interno como feijão perderam espaço o texto fala também ainda da posição do agronegócio brasileiro na escala mundial frente à produção mundial revela que atualmente a produção para exportação é o motor do avanço da produção brasileira e traz uma série de dados inclusive dados muito interessantes sobre a produção realizada aqui frente ao cenário mundial e termina dizendo aspas o país não pode permanecer ainda apenas na dependência de exportações de matéria-prima é necessário o desenvolvimento de um parque industrial inclusive com indústrias voltadas para o setor estratégico fecha aspas um outro artigo do dia 29 também na Folha diz com título o dragão e o capital a China na perspectiva da nova direita nacionalista do Brasil e não vou detalhar aqui mas também trata da dependência brasileira frente à China e também nessa semana um editorial do estado de São Paulo dia 2 de junho é um editorial titulado o começo de uma longa jornada diz o seguinte cito o potencial de 2,5% muito inferior aos padrões de outros países emergentes está indicado desde antes da pandemia nas projeções coletadas semanalmente na pesquisa FOCUS do Banco Central a ampla dependência da atividade rural foi mais uma vez confirmada pelos novos dados do PIB no primeiro trimestre a economia foi novamente puxada pela agropecuária com expansão de 5,7% em relação aos três meses finais de 2020 nesse período a indústria avançou apenas 0,7% e o serviço 0,4% fecha aspas vejo é evidente que há seríssimos inúmeros problemas nessa divisão de conhecimento burguês entre atividade primária secundária e terciária e que a atividade chamada de agropecuária é uma atividade industrial é uma agroindústria em termos marxistas é capital industrial não é essa a questão o que eu estou querendo chamar atenção com esses exemplos rapidinho é que o tema da dependência esteve e está presente enquanto problema na América Latina outra questão isso desde o conformação das nações enquanto Estado-nação e ainda hoje isso posto houve um momento na história em que essa categoria foi muito central e entrou em clara disputa política onde praticamente todo mundo que estava pensando na América Latina utilizou e tentou entender a dependência esse momento foi ali em meados dos anos 60 começo dos anos 70 nesse período praticamente todo mundo que estava pensando na América Latina tratou direta ou indiretamente da questão da dependência eu estava pensando eu assisti a apresentação fantástica do Ricardo Velho sobre Florestan e a obra do Florestan é muito característica nesse sentido ele vai daquele livro Mudanças Sociais no Brasil que reúne ensaios de 49 e 59 usando essa expressão mudança social que era muito própria da sociologia estadunidense depois passa por escreve depois Sociedade de Classes e Subdesenvolvimento com os escritos de 65 a 67 e depois publica Capitalismo Dependente e Classes Sociais na América Latina com ensaios ali de 69 a 71 ou seja só para dar um exemplo também mas todo mundo falou de dependência às vezes eu brinco em aula que eu corto um dedinho se alguém encontrar uma reflexão do campo de esquerda sobre a América Latina nos anos 60 70 que não tem tratado da dependência e não só do campo de esquerda o campo progressista desenvolvimentista etc ou seja nesse período ali houve de fato uma controvérsia da dependência e as determinações para que isso tenha ocorrido foram várias desde a integração monopólica dos sistemas produtivos o aprofundamento da industrialização baseada no investimento externo direto no pós-segunda guerra mundialmente os processos de luta por independência nas regiões até então coloniais o impacto da revolução cubana que se apresenta como segunda e verdadeira independência a leitura que se tinha também nos anos 50 e passa a ser criticada de que o imperialismo era o inimigo principal e a dependência do imperialismo era um obstáculo ao desenvolvimento das forças produtivas nos países dependentes ou periféricos uma leitura que informou a estratégia democrática nacional então houve claro todo um contexto que colocou essa controvérsia ali e teve alguns acontecimentos mais específicos que catalisaram esse debate o golpe de 64 levou ao exílio vários intelectuais que estavam pensando aqui no Brasil e concentraram no Chile o Chile da unidade popular ali fazendo a sua tentativa de transição ao socialismo a via chilena ao socialismo o Chile que era sede da comissão econômica para a América Latina CEPAL que vinha fazendo várias análises sobre a América Latina e a sua dependência externa o Chile que foi sede também a partir da CEPAL como um organismo vinculado a CEPAL do Instituto Latinoamericano de Planejamento Econômico e Social IUPES onde foram estudar trabalhar o Fernando Henrique Cardoso escreveram ali o desenvolvimento e dependência na América Latina e o Chile também que foi sede do Centro de Estudos Socioeconômicos na Universidade do Chile que abrigou Teutora do Santos Vânia Bambirra Mauro Marini André Gunder Frank Roberto Pizarro Orlando Caputo Marta Harnick entre muito muito mais gente então assim em suma entre aproximadamente 64 e 73 a categoria de dependência vai se tornando um elemento central nas análises sobre a América Latina e em conjunto com outras categorias como desenvolvimento subdesenvolvimento e tudo isso também perpassando o debate sobre a revolução o caráter da revolução no livro Imperialismo e Dependência do Teutônio dos Santos é um livro publicado em 78 ainda sem tradução ao Brasil em português ele reúne textos ali de 68 a 74 mas foi publicado em 78 tem uma terceira parte do livro que se titula Dependência e Revolução com vários capítulos e lá ele dá uma quantidade imensa uma quantidade tremenda de obras e autores que estavam escrevendo sobre dependência uma centena e nem é completa dentro dessa controvérsia da dependência que se situa ali no final dos anos 60 começo de 70 me parece importante ler ela com uma diferenciação dentro dela por um lado essa controvérsia ela é um desdobramento da controvérsia sobre desenvolvimento ou seja com a questão motora sobre como desenvolver a América Latina e aí digamos assim se a gente pega as palavras-chave dessa controvérsia tria de seria desenvolvimento subdesenvolvimento e dependência mas por outro lado e eu acho que é mais importante para o que nos interessa aqui ou seja situar a obra do Marini essa controvérsia também se origina como desdobramento e superação da estratégia democrática burguesa ou seja é outra questão motora como realizar a revolução socialista nas condições específicas da América Latina com outras palavras-chave revolução subdesenvolvimento e dependência essa diferenciação que parece esquemática porque é esquemática ajuda me parece a situar essa história do pensamento e situar a obra do Marini superando uma confusão que é muito comum como se fala de teoria da dependência que é colocá-la apenas como um derivativo uma continuidade do pensamento da Cepal e essa diferenciação implica diferentes questões motoras diferentes matrizes teóricas diferentes projetos para a sociedade diferentes posicionamentos na luta de classes essa controvérsia que se tem ali nos anos 60 ela é desdobramento também de um processo histórico anterior ali no pós segunda guerra polarização Estados Unidos União Soviética o bloco socialista um avanço tremendo do horizonte socialista do movimento comunista no mundo todo o Augustin Cueva chama esse período de um texto chamado Marxismo Latino-Americano História e Problemas Atuais ele chama esse período que vai de 30 a 59 mais ou menos como um momento de enraizamento do marxismo na América Latina um momento de fundação de uma visão marxista do nosso mundo aliás esse texto é muito bacana porque ele polemiza ao meu ver acertadamente com a periodização que faz o Michel Levy uma periodização super comum conhecida naquela introdução à coletânea marxismo na América Latina enfim nesse contexto do pós segunda guerra e avanço do socialismo como horizonte do bloco comunista do movimento comunista como um todo como parte da geopolítica estadunidense se origina uma amplíssima controvérsia do desenvolvimento e do subdesenvolvimento essa palavrinha subdesenvolvimento é colocada para jogo no mundo pela geopolítica estadunidense e claro entra em disputa também vai tendo diferentes entendimentos sobre o que é o subdesenvolvimento eu fiquei aqui na preparação me debatendo sobre se eu entrava mais a fundo ou não para falar sobre essa ideologia do desenvolvimento não vou entrar deixo de lado mas rapidinho se coloca para o debate em escala mundial com todo o peso da geopolítica estadunidense acionado temas como problemas para aumentar o capital e a renda per capita as análises passam a estar centradas isso dentro do pensamento estabelecido como superar os obstáculos ao desenvolvimento esses obstáculos sendo considerados como as instituições atrasadas semifeudais a falta de investimento derivado da falta de poupança a ideia de dependência externa derivado disso tem várias soluções do investimento externo direto etc bom esse debate vai entrando na América Latina como um todo vai sendo incorporado em parte como uma forma também da burguesia industrial apresentar seus interesses como se fossem de todos na industrialização como forma de superar a dependência e alcançar o desenvolvimento tem na América Latina várias diferentes formas de absorver esse debate se cria ao meu ver uma especificidade dessa controvérsia do subdesenvolvimento autores como Celso Furtado vão apontar que subdesenvolvimento não pode ser visto como uma etapa mas como uma característica própria derivada das condições histórico-estruturais latino-americanas a própria CEPAL criada nesse bojo da ideologia do desenvolvimento vai apontar na cidade da industrialização pensamento da CEPAL no sentido de fomentar a industrialização para reduzir a dependência externa é nessa linha de debate sobre desenvolvimento e como se desenvolver como a América Latina ou o Brasil no caso poderia chegar a ser desenvolvido que entra por exemplo a obra do Fernando Henrique Cardoso e do Enzo Faleto dependência e desenvolvimento da América Latina parênteses faz sentido que eu estou falando daqui a pouco eu chego no Marino por que que enfim o Fernando Henrique vai questionar a análise do Furtado no sentido de que a dependência não é um obstáculo para o desenvolvimento pelo contrário ele vai dizer que é possível e necessário ter um desenvolvimento dependente e associado mas veja essa parte da controvérsia da dependência está seguindo está dentro do rumo de desdobramento do debate sobre desenvolvimento eu comento isso porque isso tentei já trazer num artigo que chama história de um não debate a trajetória da teoria marxista da dependência no Brasil no Brasil pelo menos até uns 20 anos atrás mas talvez até uns 10 anos atrás assim foi a visão de dependência do Fernando Henrique Cardoso e a leitura dele sobre a controvérsia da dependência que foi hegemônica na formação acadêmica inclusive na formação de esquerda no Brasil por isso que eu trago isso aqui tem essa razão de ser porém como eu comentei a própria controvérsia da dependência ela também tem outras origens tem outro caminho outro desdobramento que é o desdobramento do processo de entender o caráter da revolução compreender o subdesenvolvimento da dependência no sentido de informar uma formulação estratégica revolucionária e socialista o Marini no memorial que ele escreve quando ele foi reintegrado ao NB em 1990 ele fala o seguinte vou citar na realidade e contrariando interpretações correntes que a veem como subproduto e alternativa acadêmica à teoria desenvolvimentista da CEPAL a teoria da dependência aqui eu agregaria a teoria marxista da dependência tem suas raízes nas concepções que a nova esquerda elaborou particularmente no Brasil embora seu desenvolvimento político fosse maior em Cuba na Venezuela e no Peru para fazer frente à ideologia dos partidos comunistas em outro trecho num texto que o Marino escreve para rebater algumas críticas escritas pelo Fernando Henrique Cardoso e José Serra depois eu falo sobre ele ele fala o seguinte vou citar o golpe militar brasileiro em 64 teve para a década passada ou seja para a década de 60 uma importância similar ao golpe chileno de 73 para atual representou como apontei então o fracasso de uma política o reformismo sob sua forma populista e nacionalista e de uma classe a burguesia nacional os partidos comunistas que haviam apostado nessa carta atribuíram os sucessos contra revolucionários a uma trama diabólica do imperialismo norte-americano os intelectuais que ligados ao establishment seja diretamente no governo João Goulart seja em instituições internacionais como a CEPAL que haviam apregoado a ideologia do desenvolvimento capitalista autônomo manifestaram perplexidade e impotência pois bem essa crise do pensamento desenvolvimentista não tinha por que afetar a jovem intelectualidade que militava nas fileiras da esquerda revolucionária surgida à margem do Partido Comunista a princípios da década o eixo dos argumentos dos planteamentos me fugiu agora a palavra o eixo das contribuições dessa esquerda era crítica à estratégia desse partido que postulava a colaboração de classes entre a burguesia nacional e o proletariado em prol de uma revolução democrática burguesa anti-imperialista anti-feudal no curso do seu desenvolvimento a esquerda revolucionária havia rompido com o nacional desenvolvimentismo burguês ruptura que deu lugar a uma nova elaboração teórica que se torna que se coloca como uma literatura estritamente partidária isso só começa a se modificar dando lugar a trabalhos de caráter mais pessoal quando a violenta depuração das universidades meio de comunicação e do próprio aparelho de estado pelas forças golpistas começa a expulsar do país muitos dos intelectuais daquela esquerda fecho aspas aí do Marini ou seja o debate sobre subdesenvolvimento dependência pelo marxismo e é onde se insere o Marini ele nasce a partir da crítica à estratégia democrática burguesa democrática nacional na medida em que as formulações próprias da estratégia democrática nacional mantém a questão da dependência como uma dependência externa e do subdesenvolvimento como uma falta de capitalismo mais adiante eu vou voltar nesse tema mostrando a formulação do Marini nesse sentido isso isso para marcar então que na controvérsia da dependência as formulações do Marini estão inscritas nesse movimento de releitura da realidade para superar a estratégia democrática nacional e tentar informar uma formulação estratégica socialista revolucionária de forma militante tentando também colocar na prática e aí para falar então da prática e da trajetória dele vou passar então agora para a vida e obra do Marini a trajetória política intelectual do Marini Marini nasce em 1932 e morre em 1997 ele nasce em Barbacena em 32 filho de um imigrante italiano com uma mineira que vinha de uma família abastada mas que vinha perdendo riquezas tem uma ótima formação inicial na infância e começo da adolescência com 18 anos em 1950 vai para o Rio de Janeiro cursar tentar fazer o cursinho para tentar entrar em medicina desiste começa a trabalhar vai trabalhando em diferentes empregos e consegue um trabalho por concurso no Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários que depois eu fui até checar não conhecia era uma espécie de BNH de Banco Nacional de Habitação tem vários lugares ainda hoje em algumas cidades que chama IAPS porque era um fundo de para financiamento de habitação em 1953 ele entra na Faculdade de Direito da Universidade do Brasil que depois se tornou na FRJ fica um ano sai em 1954 ingressa com uma bolsa de estudos na então recém fundada Escola Brasileira de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas e ali ele tem um contato estreito entre outros professores com Alberto Guerreiro Ramos e começa a trabalhar também como professor no Departamento de Administrativo de Serviço Público em 1958 a 60 ele ganhou uma bolsa de estudo para ir para a França para Paris no Instituto de Estudos Políticos da Universidade de Paris e ele conta que nesse período que foi estudar na França ele teve então maior contato com a obra do Hegel do Marx e sobretudo do Lenin lá também teve contato com militantes que estavam ali na luta anticolonial argelinos cambodianos vietnamitas e também lá teve contato com um grupo que editava no Brasil a revista Movimento Socialista onde estava por exemplo o Eric Sachs que viria a ser depois um dos fundadores de principal referência da Polope no primeiro número dessa revista um número de 59 ele escreve com um pseudônimo Agrippino Soares Tomas o pseudônimo um texto chamado Verso e Reverso do Desenvolvimento e é um artigo ao meu ver brilhante ele ajusta a conta com o desenvolvimentismo presente nas formulações do PCB faz críticas bem sólidas ao Prestes e ao Nelson Werneck Sodré e também debate o papel do nacionalismo na luta de classes e destrincha as publicações da Confederação Nacional da Indústria em sua ideologia desenvolvimentista é uma das pioneiras ao meu até onde eu sei uma das pioneiras críticas é essa ideologia do desenvolvimento que estava muito em voga sobretudo ali a partir do ISEB em 60 ele volta para o Brasil começa então uma atividade jornalística num jornal chamado O Metropolitano e como tradutor e colaborador do Prensa Latina um órgão cubano em 61 ele participa como fundador e integra a Organização Revolucionária Marxista Política Operária vou fazer um parênteses aqui acho que seria bem interessante importante fazer o percurso dos pontos de contato e pontos de diferença das formulações individuais do Marine e das formulações da Polop nesse período de 61 e 67 até 67 pelo menos ali acho que é um trabalho bom, não busquei fazer isso mas talvez tenha gente que já tenha feito mas enfim acho que seria um trabalho interessante 62 a 64 ele continua na Polop e é convidado para integrar o quadro de professores da UNB recém fundada vai para a UNB como professor e também lá começa a escrever uma tese sobre o bonapartismo no Brasil e é uma pena porque esse trabalho foi perdido na invasão da UNB em 64 após o golpe a Vânia Bambirra no memorial dela conta também assim como ela encontrou a sala dela logo depois do golpe totalmente revirada cheia de botas vários materiais faltando etc ele foge de Brasília para o Rio mesmo assim ele é capturado é preso é torturado no Senimar em julho de 64 é levado de volta para Brasília consegue um habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal vive um período curto na clandestinidade e se exila na Embaixada do México e aí então começa o seu primeiro exílio no México final de 64 ele é convidado então para ir para o México para trabalhar no Centro de Estudos Internacionais do Colégio do México que é uma instituição inclusive é bem até então bem elitista assim ele até se impressionou assim de ter sido convidado para lá quando chega lá pedem para ele escrever um texto explicando o que havia acontecido no Brasil explicando o golpe ele então a partir de alguns algumas anotações de um relatório que ele havia escrito para Polope ele escreve um texto chamado Contradições e Conflitos no Brasil Contemporâneo que é publicado numa revista mexicana fora internacional e em 65 também escreve um texto chamado Interdependência Brasileira e Integração Imperialista que é publicado na revista estadunidense marxista Monthly Review estava ali Paul Baran Paul Suíze Harry MacDuff etc esse primeiro texto Contradições e Conflitos do Brasil Contemporâneo me parece eu queria destacar que é uma das primeiras e mais importantes tentativas de explicar o golpe no calor do momento para além das explicações mais comuns na esquerda então que acabava explicando o golpe quase que simplesmente pela intervenção do imperialismo no Brasil ou seja buscou então explicar o golpe pelas contradições e conflitos próprios do desenvolvimento capitalista no Brasil isso me parece importante estou destacando isso porque ainda hoje no campo democrático popular seguem explicando por exemplo o golpe de 2016 quase que exclusivamente pela intervenção do imperialismo estadunidense vários materiais apontam nisso apontam isso então me parece importante resgatar esse texto nesse sentido nesse artigo também ele aponta para a noção de estado de compromisso para caracterizar o estado que se forma parte do estado novo em relação ao compromisso que se estabelece entre a burguesia agrária exportadora e a burguesia industrial também chama atenção para isso porque essa noção de estado de compromisso vai estar depois já no final dos anos 60 começo de 70 muito presente nas análises do Francisco Veford no Boris Fausto mas sem citar sem fazer nenhuma referência ao Marini e esse texto chegou a ser publicado pela revista Teoria e Prática que é uma revista que durou três números no terceiro o número foi publicado e fechou em 68 que era uma revista organizada pelo Rui Fausto na USP aliás assim depois eu fui pesquisando essa ideia de estado de compromisso inclusive está presente em documentos dos anos 40 já da Liga Comunista Internacionalista isso eu vi numa tese do Felipe Demier sobre o Bonapartismo brasileiro bom o segundo texto que eu comentei a Interdependência Brasileira e Integração Imperialista traz mais diretamente a categoria de subimperialismo e suas implicações para o processo revolucionário latino-americano e também utiliza a noção de cooperação antagônica que é derivada do Augusto Stahlheimer um teórico alemão que havia sido difundido aqui pelo Eric Sacks através da Polop em 66 ele publica Dialética do Desenvolvimento Capitalista no Brasil com esse título numa revista importante mexicana chama Quadernos Americanos esse texto na verdade é a terceira parte do texto que hoje em dia chama Dialética do Desenvolvimento Capitalista no Brasil aquela parte chama O Caráter da Revolução Brasileira isso bom dados alguns dados bibliográficos assim talvez de pouca importância mas que é para situar ali o texto então o texto hoje que a gente conhece como Dialética do Desenvolvimento Capitalista no Brasil é a junção desses três textos que eu citei Contradições e Conflitos no Brasil Contemporâneo Interdependência Brasileira e a Integração Imperialista e o Caráter da Revolução Brasileira em 67 no México dando aula ele escreve Subdesenvolvimento e Revolução na América Latina para a revista Tricontinental que era um órgão da organização de solidariedade aos povos da Ásia África e América Latina de Cuba um órgão importantíssimo para a luta revolucionária na América Latina e no mundo inteiro na verdade e esse texto ele tem uma chave de análise que vai estar presente na obra toda inclusive acho que é a chave de análise fundamental da teoria marxista da dependência que é o começo a história do subdesenvolvimento latino-americano é a história do desenvolvimento do sistema capitalista mundial ou seja apontando a necessidade sempre de analisar de forma articulada o desenvolvimento desigual do capitalismo e como isso vai se dando suas consequências para as formações econômicas sociais latino-americanas e nesse texto já contém praticamente todos os elementos centrais da obra dele transferência de valor superexploração a integração monopólica dos sistemas produtivos pós segunda guerra mundial o caráter da revolução burguesa na América Latina a crítica ao mito da burguesia nacional que seria oposta aos interesses do imperialismo o ciclo do capital na economia dependente o subimperialismo e as implicações dessas determinações para a luta de classes e para a estratégia socialista eu até queria ter me detido mais nesse texto mas não dei conta dessa vez acho que é um texto que realmente relendo percebi que está ali posto em um texto de 67 vários desses elementos em 68 ele está dando aula no México fazendo atividades políticas também e se torna uma referência para o movimento estudantil radicalizado para o movimento operário também mexicano dá palestras no sindicato de eletricitários que é um sindicato enorme mexicano muito combativo não sei como está hoje mas foi muito combativo e ele escreve um texto chamado Movimentos Estudantis na América Latina que embora tenha sido escrito no começo de 68 ele vai ser publicado em julho e em julho já está um crescente movimento estudantil em processo de mobilização junto com setores também do sindicalismo um movimento que depois viria ter um momento muito trágico em 2 de outubro de 68 com o massacre de Tlatelorco e ele é entendido para as autoridades mexicanas como um incitador do movimento estudantil e é convidado a se retirar do México isso o México que sempre foi um país de receber exilados ele é convidado a se retirar do México então vai para o Chile em 1969 ele vai para o Chile ele é convidado pela Federação de Estudantes de Concepción Concepción é uma cidade ao sul do Chile uma cidade industrial e é o berço do MIR do movimento de esquerda revolucionária no qual ele se integra assim que chega lá no Chile foi do comitê central do MIR e o restante da vida dele até voltar para o Brasil foi a militância dentro do MIR nesse período então de 69 ele passa todo ali em Concepción descreve nesse momento vanguarda e classe que é o que acaba sendo o último capítulo da primeira edição de subdesenvolvimento e revolução que é publicado no México em 69 fica em Concepción até os anos 70 e então se muda para Santiago para trabalhar então no CESO no Centro de Estudos Socioeconômicos da Universidade do Chile onde como já comentei estavam Teutono dos Santos Vânia Bambirra Tomás Amadeu Vasconi que tem trabalhos muito bons embora pouco conhecidos sobre dependência e ideologia André Gunder Frank Marta Harniker Marco Aurélio Garcia muitos devem conhecer que foi parte do primeiro governo Lula Jaime Osório Germán Sanches José Bel Lara que eram cubanos que haviam sido saíram de Cuba depois que a revista Pensamento Crítico foi fechada Regis Debrey passou por lá muita, muito, muito mais gente também passou ali pelo CESO ele então é pesquisador e professor desse centro continua dando aula e militante do Mir no Chile lá em Santiago ele conta também que nesse período ele fez um curso sobre teoria da revolução onde estudava as revoluções burguesas depois passava pelas revoluções soviéticas chinesas vietnamita e cubana esse curso chegou a ser gravado e transcrito estavam os materiais prontos para publicação e se perdeu no golpe é uma pena e também fez um seminário chamado Teoria Marxista e Realidade Latino-Americana de Leitura do Capital mas sempre fazendo a ponte para entender a América Latina desse material da onde surge então a primeira versão do Dialética da Dependência que eu acho que é o texto mais conhecido do Marini em 72 ele publica uma versão ainda não completa que chama Dialética da Dependência e Economia Exportadora esse texto começa a circular em forma mimeografada até que uma editora mexicana da ERA a Neus Espresati que era dona da editora comenta com ele para publicar porque o texto saiu um pouco do controle da publicação e ele publica então o Dialética da Dependência embora seja um texto relativamente incompleto Bueno o Dialética da Dependência naquele momento histórico foi considerado assim digamos um parte de água na controvérsia da dependência no sentido de que era então uma contribuição com rigor com método marxista utilizando as categorias marxistas para entender a dependência latino-americana pois eu vou voltar claro para a explicação que está presente no Dialética da Dependência nesse período do Chile ele continua produzindo várias análises de conjuntura seja para o Mir seja para publicações mais amplas escreve um texto que eu praticamente acho excelente que é A Pequena Burguesia e o Problema do Poder um texto que ele analisa o caráter de classe do governo da unidade popular faz uma análise sobre o que é o Estado o sistema de dominação as contradições e conflitos do processo chileno e isso tudo no calor dos acontecimentos eu destaco esse texto porque ainda hoje tem intelectuais importantes no campo de esquerda marxista no Brasil que descartam rapidamente a obra do Marini afirmando que o Marini não tem uma reflexão sobre o Estado o que é um absurdo então por isso que eu queria destacar esse texto tem muitos outros sobre o Estado inclusive um que a gente vai ver que é o Estado de contra-insurgência bom ele escreve no Chile ainda no calor ali do processo da luta de classes desencadeado pela vitória da unidade popular pela via chilena ao socialismo textos como o desenvolvimento industrial dependente a crise do sistema de dominação em que ele estuda a distribuição do mais valor internamente à burguesia chilena e a cisão que se dá no interior dessa burguesia uma cisão que abriu espaço para a ascensão da unidade popular esses textos mais várias outras análises de conjuntura e mais alguns outros artigos entre os quais um chamado duas estratégias no processo chileno onde ele debate as diferenças estratégicas de formulação e de coloca em prática do Mir com o PC e a unidade popular então ele reúne esses textos várias outras análises de conjuntura em 76 ou seja depois do golpe ele publica um outro livro chamado o reformismo e a contra-revolução estudo sobre Chile que recém foi traduzido ao português e publicado pela expressão popular voltando no Chile ainda em 71 ele escreve luta armada e luta de classes que é um texto que depois veio a fazer parte do subdesenvolvimento e revolução ele escreve esse texto por um livro e eu queria comentar porque é importante difundir esse livro ver os PDFs fazer chegar chamado 10 anos de insurreição na América Latina um nível organizado pela Vânia Bambirra que reúne várias análises de conjuntura de dirigentes e intelectuais de diversos países é um livro que foi publicado logo antes do golpe então foi queimado praticamente todas as edições mas hoje em dia se consegue o PDF e também em 71 escreve rumo à revolução continental que viria a ser então o último capítulo da edição aumentada e ampliada e corrigida de subdesenvolvimento e revolução que saiu em 74 e que é a base da edição brasileira essa edição publicada e que foi indicada como leitura bom veio um golpe de 11 de setembro de 73 ele se asila primeiro na Embaixada do Panamá tem uma anedota interessantinha assim só pra comentar que o Teotônio dos Santos morando no Chile por volta de julho de forma muito otimista comprou uma casa né e aí a Embaixada do Panamá era num apartamento e aí eles faziam um acordo com a Embaixada do Panamá pra transformar a Embaixada do Panamá a casa na Embaixada do Panamá e vai morar ali centenas de pessoas eles revezavam quem podia deitar quem ficava de pé imagina a galera toda fumando quem podia fumar lugares que não podia fumar enfim ficam ali um tempo no período desilados na Embaixada do Panamá vai pro Panamá então consegue sair do Chile embarca pro Panamá e no Panamá ele vai vendo onde consegue se exilar novamente e vai pra Munique na Alemanha convidado pra trabalhar no Instituto Max Planck segue então a militância no MIR como correspondente internacional ele escreve então mensalmente pro Correio de la Resistência esse material tá todo disponível numa página da internet marini-inscritos.nam.mx depois eu coloco no chat ali pra todo mundo que são os Correios da Resistência no Chile quer dizer na Alemanha mas escrito sobre o Chile em 74 também no exílio na Alemanha escreve o prefácio a nova edição do Subdesenvolvimento da Revolução e eu queria destacar quatro aspectos que eu acho interessantes importantes desse prefácio primeiro a caracterização e compreensão do imperialismo distinguindo né diferenciando o que é o imperialismo como fase do capitalismo das suas manifestações né muita gente fala o imperialismo é e aí cita lá cinco manifestações que o Lênin descreve ele diz olha não é bem isso né isso são as manifestações do imperialismo o imperialismo é uma fase do capitalismo e distingue também o que é o subimperialismo fugindo de uma né que não poderia ser compreendido o subimperialismo apenas como as expressões suas expressões ou manifestações ou mesmo como um imperialismo pequenininho né uma outra coisa segundo ponto ainda desse prefácio ele critica as análises que vinham num golpe militar de 64 a realização efetivação da revolução burguesa no Brasil critica então as análises que analisavam o golpe militar no Brasil como a efetivação da revolução burguesa no Brasil critica as teses estagnacionistas né que tiveram presença logo depois do golpe entre eles o Celso Furtado que acreditava que ia ter uma pastorização do Brasil e aconteceu exatamente o contrário né é interessante essa chave porque uma chave de leitura hoje em dia é o retrocesso histórico como se o Brasil estivesse voltando para trás e não atualizando a forma histórica do seu capitalismo né hoje em dia digamos para o golpe de agora e ele também critica essa análise sobre a possibilidade de uma pastorização e critica eu acho isso importante no prefácio um olhar liberal porém que era muito influente na formação acadêmica de esquerda e do campo progressista no Brasil que denunciava a má distribuição de renda frente ao crescimento econômico e apontava para uma agenda de questões digamos digamos assim no negativo né falava da falta por exemplo da não centralização do capital o problema da inexistência de sistemas de financiamento o problema da falta de uma política industrial a ausência de uma política comercial mais agressiva ou seja uma agenda meio que no negativo que era toda baseada de como o que precisaria ser feito para o Brasil se desenvolver e essa agenda foi muito presente esse tipo de crítica liberal foi muito presente por exemplo na escola da Unicamp que viria depois a formar várias pessoas várias intelectuais que tiveram grande influência no PT e no campo estratégico democrático no campo democrático popular como um todo então esses quatro elementos aí que eu queria destacar do prefácio voltando à trajetória 74 ele parte para o México de novo sai da Alemanha e vai para o México para dirigir o centro de estudos latino-americanos lá ele funda uma revista que é bem bacana depois eu vou postar toda ela disponível na internet chama Quadernos Políticos junto com outros Bolívar e Tiverria entre outras pessoas lá nesse exílio do México então quando ele publica o livro que eu já comentei o Reformismo e a Contra-Revolução o estudo sobre o Chile e funda o Centro de Informação e Documentação e Análise do Movimento Operário na América Latina CIDAMO um centro que conseguiu produzir vários materiais importantíssimos sobre o movimento operário na América Latina desse período mexicano aí que vai de 74 até o final dos 80 quer dizer começo dos 80 quando ele começa a voltar para o Brasil eu vou destacar cinco textos um A Acumulação Capitalista Mundial e o Subimperialismo de 77 que é onde ele melhor define o que entende como subimperialismo o Estado de Contra-Insurgência de 78 as razões do Neodesenvolvimentismo que é a resposta que ele dá ao Fernando Henrique Cardoso e José Serra o FHC e o Serra fizeram um texto em 78 criticando o Marini se chama Desventuras da Dialética da Dependência um texto que eles transformam os citatões do Marini tiram palavras enfim uma desonestidade intelectual para dizer o mínimo porque ele sabia que estava reabrindo ali um processo de abertura lenta, gradual e segura que o Marini poderia retornar e tentam fechar então a porta da academia brasileira e do pensamento crítico brasileiro às contribuições do Marini e o Marini escreve uma resposta que não é publicada no Brasil mas só no México bom escreve esse texto escreve em 79 o ciclo do capital na economia dependente e mais-valia extraordinária e acumulação de capital o ciclo do capital na economia dependente foi publicado recentemente nesse livrinho aqui padrão de reprodução do capital e o mais-valia extraordinária e acumulação de capital terminei uma tradução dele recente vai ser publicado em breve mas ainda não circulou e ele mesmo considera e Matias Luce e Jair Neusório pessoas que são estudiosos da obra do Marini consideram que esse texto mais-valia extraordinária e acumulação de capital é um texto complementar ao dialética da dependência um texto importante como complementar ao dialética da dependência bom esse conjunto de textos esse que eu acabei de citar mais os livros sobre desenvolvimento e revolução dialética da dependência e o reformismo e a contra-revolução constituem digamos o fundamental da obra do Marini mas tem muito mas muita coisa escrita como correspondente do Mir e muitas análises de conjuntura como colaborador de jornais diferentes jornais acelerando um pouco essa parte da trajetória no início dos anos 80 ele começa a fazer então viagens para o Brasil numa delas ele inclusive chega a ser preso novamente em 82 fica preso três dias em 83 ele de fato larga o cargo da Universidade Nacional Autônoma do México e começa então um regresso mais definitivo ao Brasil nesse retorno ele conta que sentiu muito o isolamento cultural do Brasil em relação ao restante da América Latina um isolamento que foi parte da política cultural da ditadura sente também um tremendo academicismo que passou a prevalecer nas universidades também como parte da política cultural da ditadura ele ingressa então ali no governo Brizola no Rio ele é convidado para dar aula na UERJ atua também na Fundação Escola do Serviço Público na FESP tem ali contatos escreve na revista Terra Firme que era publicada pelo Neiva Moreira mantém contatos claro com a Vânia Bambir e com o Teutônio dos Santos que por sua vez ingressaram no PDT o Marinho não chegou a vincular nenhum partido nesse retorno desse período aqui no Brasil dos anos 80 e começo dos anos 90 tem alguns textos que me parece que são muito importantes que devem ser ainda futuramente analisados lidos na chave do inventário não dei conta de fazê-lo mas deixo aí essa bola para alguém chutar que é a luta de classes a luta pela democracia na América Latina de 85 o movimento operário brasileiro de 85 também tem uma versão em português não tem encontrada mas tem a versão que foi traduzida em espanhol possibilidades e limites da Assembleia Constituinte de 88 a Constituição de 88 também de 88 e está Economia e Democracia na América Latina de 94 esses textos e praticamente todos estão ali na página que depois eu vou colocar aqui para quem ainda não conhecer ou seja falta ainda é um trabalho a ser feito um trabalho coletivo pegar e destrinchar esses textos nessa leitura a partir do inventário nos anos 90 ele se integra ao NB volta da aula na UNB em 92 publica um livro no Brasil é o primeiro dele publicado aqui que chama América Latina Dependência e Integração nesse livro tem um texto que particularmente eu acho muito bom que é Crise Teórica onde ele faz uma história do pensamento latino-americano situa a teoria marxista da dependência nessa história e nesse texto ele já aponta para o surgimento do neodesenvolvimentismo que viria a estar presente de fato nos governos Lula mais à frente em 93, 94 ele vai para o México para um seminário e organiza uma coletânea que é excelente tem aí digitalizada que chama Pensamento Social Latino-Americano compilando trechos de obras de pensadores fundamentais para entender a América Latina e 96 tem um dos últimos textos dele importantes que é Processo e Tendências da Globalização Capitalista bom ele falece em 97 dia 5 de julho no Rio de Janeiro derivado de um câncer essa então é a trajetória a biografia do Marini falando um pouco dos textos agora bem vou passar a síntese do pensamento sobre a dependência e a articulação das categorias que desdobram de sua análise acho que está todo mundo esperando por isso mas eu achei importante situar a trajetória dele também farei isso de forma relativamente sintética ou seja acho que ainda vai faltar destrinchar pegar o pente fino no seu pensamento mas acho que vai dar conta de apresentar o fundamental uma perspectiva sempre baseada no marxismo-leninismo e a partir de análises concretas sobre a situação concreta na América Latina eu particularmente acho que ele é um brilhante analista de conjuntura o Marini buscou apontar primeiro que o subdesenvolvimento a dependências não são apenas fruto de uma relação externa de subordinação a outros países mas surgem da especificidade das relações internas de exploração esse é o primeiro ponto ou seja em contraste com as primeiras análises sobre o momento que tinham que estavam presentes naquele período de história em que ele está escrevendo ele vai dizer que o capitalismo latino-americano não podia ser visto como um capitalismo insuficiente pelo contrário aqui né o desenvolvimento capitalista teve marcado por um passado colonial pela inserção subordinada das ex-colônias à divisão internacional do trabalho frente à economia mundial capitalista já no século XIX e pelas transformações qualitativas que essa economia mundial capitalista sofre com a emergência do imperialismo como fase do desenvolvimento capitalista não se tratava portanto de uma falta de capitalismo mas de um capitalismo dependente ou de um capitalismo sui generis buscar as características específicas que se dá o desenvolvimento do capitalismo aqui sem abandonar a relação entre dependência e imperialismo ele analisou o papel então da região no desenvolvimento capitalista em escala mundial e suas determinações internas e externas o aprofundamento das relações capitalistas na Europa nos séculos XVIII e XIX contou para isso com um importante fluxo de alimentos e matérias-primas não só da América Latina mas também um fator que teria sido essencial para o rebaixamento do valor da força de trabalho no centro e portanto para a predominância da extração de mais-valia relativa dos trabalhadores europeus para a transformação do eixo da acumulação para a mais-valia relativa no centro enquanto isso na América Latina por volta de 1840 já na qualidade de nações formalmente independente vai se configurando portanto a dependência que ele define da seguinte forma em dialética da dependência é a partir de então que ele está falando ali dos anos 1840 mais ou menos é a partir de então que se configura a dependência entendida como uma relação de subordinação entre nações formalmente dependentes em cujo marco as relações de produção das nações subordinadas são modificadas ou recriadas para assegurar a reprodução ampliada da dependência a consequência da dependência não pode ser portanto nada mais do que maior dependência e sua liquidação supõe necessariamente a supressão das relações de produção nela envolvidas fecha o ato o início da fase imperialista ali por volta de 1870 ao mesmo tempo modificaria e aprofundaria a dependência dentro dessa fase que segue até hoje ocorreriam ainda novas reconfigurações como aquelas relacionadas à industrialização na região que se deu de maneira diferenciada entre os países porém reproduzindo e com isso reproduzindo uma espécie de divisão regional do trabalho dando margem ao que o Marini vai chamar de subimperialismo ele mostra como em nenhum país latino-americano a industrialização rompeu a dependência pelo contrário após a segunda guerra mundial sob hegemonia dos Estados Unidos a industrialização se deu através de uma integração subordinada dos sistemas produtivos por parte do capital transnacional e voltadas tanto para a produção para a elite ou para a exportação para o Marini então portanto a interpretação marxista da dependência deve caracterizar a história latino-americana como parte do desenvolvimento capitalista como características particulares e como fruto indeterminante do papel desempenhado pela região no mercado mundial o fato de conviver em diferentes relações de produção numa mesma formação social não excluiria que a determinação em última instância de sua lógica de reprodução social estivesse baseada no capitalismo o capitalismo dependente conforme ele ele analisa estaria marcado por três elementos interligados e se reconfigurando numa interação mútua primeiro a transferência de valor para as economias centrais segundo a super exploração da força de trabalho e pela agudização das contradições inerentes ao ciclo do capital uma vez que essa lógica uma vez que a lógica determinante de acumulação das economias dependentes produz em geral mercadorias destinadas para exportação ou para uma alta esfera do consumo em outras palavras a América Latina contribuiu para que o capitalismo central conseguisse um resolver a equação de elevar a taxa de exploração acompanhada de uma elevação relativa dos salários dois resolver problemas de realização aumentando o seu próprio mercado interno com a incorporação crescente da população trabalhadora no mercado e três contra-arrestar as tendências da queda da taxa de lucro nesse marco é que se dá a luta de classes nas regiões centrais e ao que se agrega a constante e permanente transferência de valores das regiões dependentes aos países centrais processo esse que apresenta diferentes modalidades através da transferência de valor derivadas das diferentes composições orgânicas do capital mas também derivadas da deterioração dos termos de troca de serviços de dívida remessas de lucro royalties dividendos apropriação de renda diferencial e absoluta derivada do monopólio sobre recursos naturais entre outras formas de saída de excedentes da periferia por cento o Marini então assinala que enquanto a inserção da América Latina ao mercado mundial no século XIX contribuiu para gerar aqueles efeitos no mundo central seus resultados nas regiões na região latino-americana foram na região latino-americana foram bem diferentes desde a etapa colonial se forma uma economia voltada para o mercado externo e isso se aprofundaria após os processos de independência com maior força na segunda metade do século XIX e aí o capital conseguiu teve condições objetivas para super explorar os trabalhadores como forma de compensar essa transferência de valor na medida em que os trabalhadores locais não constituem e não constituíam pelo menos um fator fundamental na realização do mais valor produzido aqui internamente esse mais valor era realizado no mercado externo e também junto à abundância de força de trabalho disponível na América Latina isso fez com que possibilitasse que a transferência de valor e o intercâmbio desigual fossem compensados pelas burguesias internas através da apropriação de parte do fundo de consumo dos trabalhadores parte desse fundo de consumo passa a ser utilizado portanto como fundo de acumulação dessa forma então a super exploração segue como motor de acumulação das economias dependentes e esse processo termina por cindir por esgarçar ao máximo o ciclo do capital mesmo após da industrialização gerando que no fundamental da produção feita na América Latina seja voltado para exportação ou para uma alta esfera de consumo gerando então um extremo divórcio entre a estrutura produtiva e a necessidade de consumo das amplas massas e seria então esse o marco no qual se desenvolve a luta de classe dentro da América Latina vou retomar alguns pontos primeiro ele vai destacando na obra dele capitalismo latino-americano como capitalismo sui generis dependência dependência como uma especificidade desse capitalismo resultado mas também determinante do desenvolvimento capitalista em escala mundial e inserido na divisão internacional do trabalho na qual a América Latina ocupa um papel subordinado a dependência também como transformação interna das relações de produção como fruto e determinante da reprodução ampliada capitalista interna e externamente a negação de uma aliança da classe trabalhadora com a burguesia seja nacional ou internacionalmente e a atualidade da revolução socialista como única maneira para romper a dependência acho que são os elementos centrais da obra dele eu vou trazer aqui dois trechos do próprio Marini no qual ele tenta sintetizar a perspectiva dele sobre a dependência um deles está no prefácio que o Marini escreve ao livro da Vânia Bambirra chamado A Revolução Cubana Uma Reinterpretação nesse prefácio ele fala o seguinte em determinado momento um dos méritos dos estudos sobre a dependência que se desenvolveram na América Latina a partir de meados da década passada do ano 60 foi o de demonstrar que o imperialismo não é um fenômeno externo ao capitalismo latino-americano mas sobretudo um elemento constitutivo deste a consequência teórica mais importante que daí se desprende e que não foi ainda tratada sistematicamente é a de que a dominação imperialista não se reduz às suas expressões mais visíveis como sejam a presença de capitais estrangeiros na produção a transferência de mais-valia para os países imperialistas mediante mecanismos mercantis e financeiros e a subordinação tecnológica antes se manifesta na própria forma como o modo de produção capitalista assume na América Latina e no caráter específico que aqui adquirem as leis que regem o seu desenvolvimento o modo como se agudizam no capitalismo dependente as contradições inerentes ao ciclo do capital o agravamento do caráter explorativo do sistema que o leva a configurar um regime de supra-exploração do trabalho os obstáculos criados à passagem da mais-valia extraordinária a mais-valia relativa e seus efeitos perturbadores na formação da taxa média de lucro a consequente extremação dos processos de concentração e centralização do capital é isso que constitui a essência da dependência a qual não pode ser suprimida sem se eliminar o próprio sistema econômico que engendra o capitalismo esse traçado teórico apoia a tese política segundo a qual não há anti-imperialismo possível fora da luta pela liquidação do capitalismo e por conseguinte fora da luta pelo socialismo mas o socialismo não é apenas um determinado regime de organização da produção e distribuição da riqueza ou seja não é simplesmente uma certa forma econômica o socialismo é acima de tudo a economia que exprime os interesses de uma classe o proletariado e se opõe portanto aos interesses da classe afrontada pelo proletariado a burguesia a luta pelo socialismo expressa-se pois através da revolução proletária que opõe a classe operária e seus aliados a burguesia enquanto classe entende-se assim que esta não tenha lugar no bloco histórico esta burguesia não tenha lugar no bloco histórico de forças a que incumbe realizar a revolução latino-americana então é um dos pontos dos textos chaves que o Malini em 71 ainda em 71 antes do dialética da dependência escreve para tentar sintetizar o que ele percebe como dependência e tem um outro texto já de 91 que ele fala o seguinte a dependência para nós jamais foi apenas uma relação de subordinação política entre nações capitalistas a dependência foi sempre entendida como uma forma particular peculiar de capitalismo que surge com base na expansão mundial de um sistema que configura diversas formas de exploração em nossa perspectiva o capitalismo dependente sempre apareceu como um capitalismo no qual dadas relações de classe que nele se estabelecem baseadas na super exploração do trabalho as contradições se tornam mais agudas configurando-se como o elo mais fraco do sistema é por isso que quanto mais desenvolvimento capitalista dependente mais contradições sociais e portanto maiores possibilidades de revolução proletária trata-se de possibilidades virtuais somente atualizáveis mediante o avanço da teoria e da prática revolucionárias então aqui eu tento ali trazer os elementos centrais do que o Marino entende como dependência vou agora fazer alguns comentários sobre as duas categorias formam o pensamento do Marino e super exploração da força de trabalho e subimperialismo categorias que estão articuladas com as outras com transferência de valor ciclo do capital na economia dependente padrão de reprodução do capital mas que são as categorias que mais tiveram ali polêmica e debate etc a partir do trabalho do Matias Luce que eu citei logo no início ele aponta ele faz assim um destrinchamento mesmo da obra do Marino e ele aponta para alguns mal entendidos sobre essa categoria e que me parecem corretos esse apontamento por isso que eu vou reproduzi-los aqui do que ela não representa na obra do Marino o que ela não é para depois chegar ao que ela é 1. Persistência de formas antidiluvianas do capital 2. O que ela não é taxa superior de mais-valia 3. Predomínio da mais-valia absoluta e ausência da mais-valia relativa 4. Ausência de elevação de produtividade 5. Palperismo e tese subconsumista 6. Derivado de uma análise circulacionista 7. Tendência geral a superimporação seria alguns entendem como uma tendência geral do capitalismo em qualquer lugar e 8. Anulação da lei do valor ele destrincha cada uma dessas e ao que me parece pelo menos recentemente tem feito mais eco a ideia de que a superimporação seria sinônimo de mais-valia absoluta e portanto ausência de elevação da produtividade ou então que seria anulação da lei do valor. Eu vou tomar a liberdade de ler um trechinho então do Matias não do Marini mas que eu acho que é importante para elucidar isso. No livro quem tiver interesse está na página 142 falando da o equívoco de entender a mais-valia ou a superimporação da força de trabalho como sinônimo de mais-valia absoluta e ausência de mais-valia relativa. O erro desses críticos é colocado a toda prova quando se adentra mais a fundo nas instâncias do real e se observa que a lógica imanente do capitalismo e suas tendências internas não se manifestam uniformemente em todo e qualquer lugar. O preciso significado da afirmação de Marini é que nas economias centrais a elevação da produtividade proporcionada pela revolução industrial e a extensão da acumulação mediante a desvalorização real da força de trabalho proporcionada pelo trânsito do eixo da acumulação para mais-valia relativa converteram-se em verdadeiras alavancas da acumulação que se tornaram o momento predominante das tendências do movimento do capitalismo naquelas formações econômicas sociais. Nas economias dependentes em contraste não é que o caminho esteja fechado para ganhos de produtividade e para a extração de mais-valia relativa que podem existir e existem. A questão contudo é que neste último conjunto de formações econômicas sociais eles comparecem sem a mesma potência ou o mesmo grau em que se apresentam nas economias dominantes. Enquanto no capitalismo central o eixo de acumulação se articula em torno da mais-valia relativa no capitalismo dependente esse eixo se baseia na supraexploração e isso engendra tendências e processos particulares. Eis o sentido da afirmação segundo a qual nessas economias o momento predominante é a acumulação com base em uma maior exploração do trabalhador entendendo já que maior exploração não é sinônimo de taxa superior de mais-valia nem tampouco sinônimo de mais-valia absoluta ou ausência de mais-valia relativa mas supraexploração isso aqui o Matias Luz falando que então seria a supraexploração no marino bom como sabemos a noção de supraexploração no capitalismo remete ao problema da apropriação pelo capital de um produto excedente produzido pela classe trabalhadora a produção desse excedente se dá pela diferença entre o valor da força de trabalho e o valor produzido para além daquele valor mais-valor em relação ao valor da força de trabalho ou seja a exploração se dá pela existência de um trabalho excedente para além do trabalho necessário o aumento do produto excedente pode se dar de múltiplas formas prolongamento da jornada de trabalho intensificação do trabalho aumento da produtividade do trabalho reduzindo o tempo de trabalho necessário e o capital se apropriando de parte do fundo de consumo ou da parte do tempo de trabalho necessário para transformá-lo em fundo de acumulação essa é essa última modalidade que o Marini chama de supra-exploração ou seja remete a uma forma de exploração que não respeita o valor da força de trabalho estou pegando esse trechinho do Jaime Osório que é também um intelectual estudioso do Marini o Matias também define formas de supra-exploração depois eu posso trazer esses elementos mas vou ficar por aqui em termos do que não seria supra-exploração do Marini e o que ele entende como supra-exploração falando agora sobre a categoria de subimperialismo bom primeiro é óbvio uma herança da controvérsia do imperialismo em particular as análises do Lênin e do Bukhari é uma proximidade inclusive não só teórica mas eu acho que inclusive os traços da elaboração é um debate militante que também foi objeto de muito mal entendido muita gente fala de imperialismo citando o Lênin mas trata o imperialismo como se fosse a política externa ou seja falam reivindicam o imperialismo para o Lênin só que definem o imperialismo tal como o Kautz que enfim acho que tem muita gente que também debate o subimperialismo sem ir a fundo no que o Marini tentou trazer como essa categoria não tem uma definição sucinta na obra do Marini são poucos os textos que ele tenta trazer esse debate está meio disparso na obra dele mas é possível sistematizar a categoria de imperialismo a partir de diferentes níveis de abstração como o subimperialismo pode ser lido a partir de um nível hierárquico no sistema mundial capitalista como um novo patamar do capitalismo dependente como o desdobramento de um tipo específico de formação econômica e social como formas do padrão de reprodução do capital ou seja como parte do ciclo do capital na economia dependente e como expressão da cooperação antagônica com o imperialismo vou então destrinchar com citações do Marini cada uma dessas formas de entender o subimperialismo em termos de nível hierárquico do sistema mundial ou seja como mudança na divisão internacional do trabalho o Marini fala o seguinte em acumulação mundial e o subimperialismo a expansão e a aceleração tanto da circulação do capital produtivo como da circulação do capital dinheiro no pós segunda guerra mundial foram se configurando foram configurando uma nova economia mundial capitalista que repousa sobre um esquema de divisão do trabalho distinto daquele vigente antes da crise mundial já se foi o tempo do modelo simples centro e poriferia caracterizado pelo intercâmbio de manufaturas por alimentos e matérias-primas encontramos-nos diante de uma realidade econômica na qual a indústria assume um papel cada vez mais decisivo o resultado foi um reescalonamento uma hierarquização dos países capitalistas em forma piramidal e por conseguinte o surgimento de centros medianos de acumulação que são também potências capitalistas medianas o que nos levou a falar da emergência do subimperialismo vale o que se dá no pós segunda guerra mundial tem outros trechos também nesse sentido vou citar esse é do prefácio do subdesenvolvimento revolução observa-se assim o surgimento de uma nova divisão internacional do trabalho que transfere desigualmente etapas da produção industrial aos países dependentes enquanto os países avançados se especializam nas etapas superiores simultaneamente aperfeiçoam-se os mecanismos de controle financeiro e tecnológico dos países avançados sobre o conjunto do sistema a circulação de capital em escala mundial se intensifica e se amplia ao mesmo tempo em que se diversifica a acumulação entretanto seguem atuando as tendências à concentração e centralização próprias da acumulação capitalista ainda que agora também em benefício das nações de composição orgânica intermediária a isso corresponde do ponto de vista estritamente econômico o subimperialismo então o subimperialismo corresponde ao surgimento de pontos intermediários da composição orgânica do capital em escala mundial na medida em que aumenta a integração do sistema de produção e por outro lado a chegada da economia dependente à fase monopolista e do capital financeiro então essas são algumas passagens do Marini entendendo o subimperialismo como uma transformação desse nível hierárquico do sistema mundial capitalista mas é também um novo patamar ou uma nova etapa do capitalismo dependente e aí tem alguns trechos onde ele sinaliza isso que é, por exemplo o subimperialismo como a forma que o capitalismo dependente assume ao chegar à etapa dos monopólios e do capital financeiro ou como um estágio superior do desenvolvimento do capitalismo dependente a seu modo dependente e subordinado o Brasil estaria na exportação de capital assim como na expoliação de matérias-primas e fontes de energia no exterior como o petróleo o ferro e o gás atuando de forma subimperialista ou seja o fenômeno não se restringe a uma política específica assim como o fenômeno do imperialismo não se restringe à política exterior dos países imperialistas tampouco o fenômeno do subimperialismo se restringe às políticas específicas e vai além de uma realidade somente brasileira é uma realidade que se dá num reescolonamento mundial pós segunda guerra mundial mas também responde a essa forma essa fase específica do desenvolvimento capitalista em algumas regiões dependentes em algumas economias dependentes quando chega a etapa dos monopólios e do capital financeiro engendrando então novas tendências e novas formas e graus de acumulação o subimperialismo também é entendido num nível menor de abstração ou num nível não exatamente um nível menor de abstração mas num num outro olhar como parte do ciclo do capital na economia dependente como desdobramento das especificidades do ciclo do capital na economia dependente nesse sentido tá aquela frase do Marini que fala o eixo do esquema subimperialista está constituído pelo problema do mercado né após a integração dos sistemas de produção na divisão internacional do trabalho do pós segunda guerra o eixo dinâmico da economia brasileira de fato passa a ser a indústria de bens duráveis né o avanço ali da indústria automobilística por exemplo da indústria de maquinário de vim as geladeiras fogões tudo isso né essa indústria leve mas de bens duráveis o grau médio de composição orgânica traduzia né a importância assumida pela indústria na transformação em especial pela indústria pesada e o estado brasileiro então passou a conformar uma divisão regional do trabalho voltada para a exportação dessas manufaturas e também para o provimento de matérias-primas baratas não à toa né estou aqui em Foz do Iguaçu a construção de Itaipu para conseguir energia por exemplo barata na segunda fase de circulação dessa produção compareciam como fatores de realização o consumo suntuário e o mercado externo ambos contando com o estado tanto para manter e aprofundar a distribuição regressiva da renda o que amplia o raio de ação da alta esfera de consumo mas também para subsidiar as exportações das manufaturas e abrir mercados para os produtos e capitais provenientes do Brasil não à toa também dos anos 60 e 70 houve várias tentativas de acordo de mercado comum latino-americano para abrir esse mercado das produções já de manufaturas não só do Brasil mas também da Argentina e do Chile etc mas o subimperialismo também responde a uma especificidade das formações econômicas sociais e por isso que não dá para falar em todas as economias desse patamar intermediário como subimperialista requer um projeto específico da burguesia em consolidação com alguns setores nacionais nesse sentido vou citar também uma outra passagem o subimperialismo implica dois componentes básicos por um lado uma composição orgânica média na escala mundial dos aparelhos produtivos nacionais e por outro o exercício de uma política expansionista relativamente autônoma que não só é acompanhada por uma maior integração ao sistema produtivo imperialista mas se mantém também no marco da hegemonia exercida pelo imperialismo à escala internacional colocado nesses termos nos parece que independentemente dos esforços da Argentina e de outros países para ascender a um grau subimperialista só o Brasil expressa plenamente na América Latina um fenômeno dessa natureza então nem todo país digamos semiperiférico de fato constitui uma política subimperialista existe aí alguns elementos específicos de especificidades que o fazem que transformam então essas condições de países num nível intermediário na divisão internacional do trabalho como também países que colocam que expressam que de fato realizam uma política subimperialista e por fim no plano mais da conjuntura existe aí esse elemento da cooperação antagônica com o imperialismo tem uma tentativa que houve do país negociar determinados espaços dentro da integração monopólica imperialista mantendo uma autonomia relativa mas dentro do marco da dependência bueno alguns elementos aí para trazer dessa categoria de subimperialismo eu tenho uma hipótese que eu conversava muito com a Marina Gouveia inclusive numa época que acredito mas eu nunca trabalhei essa hipótese também levanta a bola que eu acho que o subimperialismo ajuda a explicar a possibilidade histórica da democracia por cooptação da democracia de cooptação no Brasil e a tendência chauvinista do nacionalismo no Brasil diferentemente de outros países latino-americanos onde o nacionalismo tem um caráter potencialmente revolucionário mais rápido mais presente mais antiimperialista então me parece que uma hipótese a esse trabalhado é que o subimperialismo é a base material na qual possibilita uma democracia de cooptação em determinadas conjunturas históricas e isso apesar do Marini porque o Marini dizia o seguinte na página 157 do subdesenvolvimento da revolução vou citar ao contrário do que ocorre com as economias capitalistas centrais o subimperialismo brasileiro não pode converter a escoliação que pretende realizar no exterior em um fator de elevação do nível de vida interno capaz de amortecer o ímpeto da luta de classes em vez disso devido a sua necessidade de proporcionar um sobrelucro a seu sócio maior estadunidense tem que agravar violentamente a exploração do trabalho nos marcos da economia nacional no esforço para reduzir seus custos de produção então isso apesar do Marini eu acho que é uma possibilidade de análise do subimperialismo e a sua forma a sua possibilidade histórica de uma democracia de cooperação no Brasil em determinadas conjunturas terceiro ponto então falei da dependência subimperialismo e supraexploração essa hipótese terceiro ponto alguns elementos do debate estratégico que estão presentes no Marini em especial na noção na tentativa de superação da noção de dependência externa sua crítica ao dualismo sua crítica à estratégia democrática nacional e sendo eu vou trazer aqui uma passagem que eu acho muito pertinente para a gente entender também a estratégia democrática popular bom primeiro a crítica que ele faz ao dualismo essa crítica ficou muito conhecida pelo Francisco de Oliveira em 72 crítica à razão dualista mas já lá no texto de 65 ele fala o seguinte não tem cabimento falar de uma dualidade estrutural dessa economia tal como se costuma entendê-la isto é como uma oposição entre dois sistemas econômicos independentes e mesmo hostis sem confundir-se seriamente sobre a questão pelo contrário o ponto fundamental está em reconhecer que a agricultura de exportação foi a própria base sobre a qual se desenvolveu o capitalismo industrial brasileiro e aí segue então tem mais ali desse trecho que eu acho interessante mas vou poupar outro elemento também que aparece na obra dele que me parece importante e inclusive trazendo para a conjuntura é a crítica à noção de imperialismo como inimigo externo e como elemento explicativo em si da dinâmica conjuntural nos países dependentes isso está em várias passagens eu vou trazer só uma do prefácio ao subdesenvolvimento revolução diz ele o seguinte a evolução da ciência social latino-americana nos anos recentes apesar da frequente reincidência em antigos equívocos contribuiu com elementos suficientes para invalidar uma das teses que me esforcei aqui em combater aquela de que o regime militar brasileiro era um simples efeito da ação desse deus ex machina representado para alguns pelo imperialismo estadunidense não é em prol do imperialismo que se deve criticar esse tipo de análise mas em função das possibilidades das massas exploradas da América Latina abrirem caminho a própria libertação também no início do Dialética do Desenvolvimento Capitalista no Brasil ele fala isso e por que eu estou trazendo isso não é à toa num texto num documento de 2017 derivado do encontro do Fórum de São Paulo em Managua na Nicarágua fizeram um documento chamado Consenso de Nuestra América que é um documento que acho que bem representativo de uma leitura de mundo que informa a estratégia democrática popular não só no Brasil mas em toda a América Latina e lá diz o seguinte aspas o imperialismo e as oligarquias locais avançaram na aplicação de uma ofensiva dirigida desde Washington com especial impacto nos países governados pela esquerda aplica-se mediante uma via que tenta mudar o governo de forma expedita ou buscando o seu desgaste para revertê-los por vias eleitorais essas políticas reforçam o conceito de que o principal inimigo da esquerda e dos nossos povos é o imperialismo ou seja reedita o inimigo principal o imperialismo sem trazer à toa na questão das burguesias e das classes dominantes locais o terceiro ponto eu acho queria trazer também ainda uma citação do Marini que eu achei quando eu li quando eu leio esse trecho eu lembro muito dos debates sobre a estratégia democrática popular é um trecho onde ele está criticando a estratégia democrática burguesa e sua representação naquele momento pelo PCB e fala o seguinte acho que é um trecho importante para a gente fugir desse amálgama perigoso entre tática e estratégia que se deu no processo da realização da estratégia democrática popular fala o seguinte a política do PCB ainda que parecesse um êxito para o partido eu fico pensando no Brasil e no PT em 2014 por exemplo a política do PCB ainda que parecesse um êxito para o partido representou na verdade um fracasso se vista a partir dos interesses dos trabalhadores havia portanto uma contradição entre o ponto de vista do partido e o ponto de vista da classe as razões profundas dessas contradições tem a ver com a própria natureza da concepção teórica e da prática política reformista adotadas pelo PCB ao apontar como objetivo imediato a conquista de reformas parciais no sistema de exploração através das quais a classe reúne condições e acumula forças para numa segunda etapa atacar o sistema o reformismo se torna uma verdadeira caricatura da estratégia leninista e reflete uma concepção irreal do desenvolvimento capitalista em nossos países assim separa mecanicamente dois aspectos da luta revolucionária do proletariado que na verdade estão estreitamente vinculados no tempo e no espaço a mobilização independente e orgânica da classe para alcançar sua finalidade socialista o isolamento progressivo do inimigo a combater a burguesia mediante o afastamento neutralização ou atração para a política operária das classes ou camadas que contribuem para a manutenção da dominação burguesa e aí segue enfim mas eu trago isso aqui para o debate sobre o acúmulo de forças e como essa ideia de acúmulo de forças em termos táticos acabam se tornando uma via estratégica e foi parte da realização da estratégia democrática popular quase finalizando alguns comentários então agora sobre o texto que eu também sinalizei ali como indicação o estado de contra-insurgência o Marino escreve esse texto em 78 para caracterizar as ditaduras empresarial-militares daquele então o texto é escrito no bojo do debate ali se caracterizava ou não as ditaduras como fascistas ele deslinda não caracteriza como fascista a ditadura e vai mostrar como a ditadura ela tem essa característica específica da conjuntura a partir da geopolítica estadunidense do projeto da doutrina de contra-insurgência essa doutrina sendo parte primeiro da mudança da estratégia global dos Estados Unidos pós-revolução cubana por outro lado pela transformação estruturada das burguesias latino-americanas o ascenso da burguesia monopólica vinculada à burguesia imperialista a centralização do capital que isso leva e a proletarização da pequena burguesia que se dá ali nos anos 60 e uma terceira vertente que colocam a necessidade desse Estado por parte das classes dominantes o ascenso do movimento de massas dos anos 60 que se coloca em prática a doutrina de contra-insurgência que primeiro apresenta um enfoque militar para a luta política o inimigo tem que ser aniquilado segundo o movimento revolucionário socialista comunista é apresentado dessa doutrina como um elemento alheio à sociedade um câncer social que precisa ser estipado e terceiro isso é importante não é para sempre esse projeto do Estado de contra-insurgência ele se daria apenas como uma forma para reestabelecer a democracia burguesa posteriormente o que eu trago esse texto primeiro eu acho que o Marini nesse texto ele aparece uma das capacidades que ele tem na obra dele de analisar a conjuntura em si fugindo muitas vezes de uma caracterização estrutural do Estado o Estado é o Estado burguês capitalista caberia então analisar qual é a característica específica do Estado naquela conjuntura eu acho que é importante porque vai para além de caracterizações por exemplo como o Estado autocrático burguês que congelam uma forma de Estado como se fosse a característica estrutural desse Estado portanto incapaz de absorver demandas dentro da ordem etc então caracteriza o Estado dentro de uma especificidade conjuntural e como parte da geopolítica estadunidense tem um elemento desse texto também que eu acho importante para ler hoje a realidade ele fala que existia uma tendência em 78 das forças militares das forças armadas se apresentarem como um quarto poder um poder moderador dos outros poderes institucionalizados ali legislativo judiciário e executivo de fato houve tentativas mas dentro da configuração da luta de classes pelo menos no caso brasileiro não foi possível na casa da Argentina por exemplo no final da ditadura houve um mini golpe dentro da ditadura para tentar retomar a ditadura no final dos anos 80 por exemplo bomba lá no Rio de Janeiro esqueci o nome no Rio Sul teve tentativas nesse sentido isso depois dele ter escrito ele estava percebendo essa tendência e são os militares que se formaram naquele então que estão no poder hoje no Brasil que se formaram com a perspectiva de se apresentarem como um poder moderador da sociedade que estão agora no governo os militares formados aí no final dos anos 70 no texto possibilidades e limites da Assembleia Constituinte de 85 ele fala o seguinte a ditadura militar chega ao seu fim sem que os militares tenham podido institucionalizar sua reitoria sobre o Estado e configurar neste um quarto poder ficando o tema entregue à Assembleia Constituinte são muitos os problemas que terão que ser resolvidos nesse particular entre eles as funções do Conselho de Segurança Nacional a sorte do Sistema Nacional de Informação e muito especialmente o grau de interferência das Forças Armadas nas áreas econômicas estratégicas que elas se haviam reservado à indústria bélica energética especialmente a nuclear e a da informática setores notavelmente dinâmicos e rentáveis constituirão sem dúvidas ponto de atração para diversos grupos burgueses nacionais e estrangeiros que investirão sobre eles brandindo a bandeira do liberalismo quando para o estamento militar é indispensável que eles fiquem sob o estrito controle estatal esse choque de interesses abrirá brechas profundas no bloco burgueso militar fazendo florescer o nacionalismo das Forças Armadas de fato houve esse choque não floresceu o nacionalismo das Forças Armadas embora agora floresce um tipo uma espécie de nacionalismo vem de pátrias que está presente hoje em dia nas Forças Armadas e no poder mais importante no poder para encerrar algumas chaves então de leitura que nessa trajetória que venho traduzindo divulgando mais do que destrinchando o pensamento do Marini me parecem importantes primeiro eu leio particularmente o Marini como um dos mais brilhantes se não o mais brilhante naquele momento histórico analista de conjuntura embora de fato sua obra tenha uma interpretação global estrutural do capitalismo independente na América Latina que a gente tentou aqui trazer rapidamente eu trato de ler menos a partir dessas chaves de interpretação global mas sobretudo tentando capturar e absorver o tato e o rigor que ele tem nas análises de conjuntura a percepção que ele tem de capturar o movimento da realidade em processo outra coisa entendo eu considero o Marini um dos marxistas mais sugestivos que o movimento revolucionário ele produziu no sentido de tomar o marxismo com o rigor do método mas também com uma teoria em movimento aberta não um sistema fechado de ideias isso por que que eu comento porque várias pessoas já vi descartam rapidamente a obra do Marini porque dizem a categoria de supra-exploração não está em Marx portanto não faz sentido não é marxista embora esteja no capital no livro 3 exploração redobrada no capítulo 10 tem ali um trechinho que depois eu posso trazer para o debate já deixo ali engatilhado mas tem muita gente que descarta a obra do Marini e a contribuição dele pela categoria de supra-exploração no sentido de que não estaria presente em Marx e portanto não seria marxista eu acho isso uma pobreza intelectual tremenda tá aí Mariátegui Ludovico Silva Agustin Cueva Vânia Bambirra Florestan Fernandes Isabel Larguia tanta gente importante para entender o marxismo entender a América Latina dentro desse sistema mundial capitalista e finalmente eu já adiantei no início é uma notícia que eu deixei eu acho que a tarefa de inventariar o pensamento e a contribuição teórica do Marini nessa labuta militante coletiva ainda está por ser feita grande parte da obra dele está começando a ser traduzida agora não significa que não dê para retirar da obra dele da leitura dele elementos que teriam informado a estratégia democrática popular não significa isso mas é preciso fazer isso com cuidado com atenção com carinho com muita camaradagem com muito respeito eu acho pela obra tentando trazer todos aqueles textos que eu citei não só pegar pontualmente o dialético da dependência enfim acho que ainda está por ser feito espero ter contribuído para pelo menos ter um mapa da obra assim nesse sentido e vamos para a conversa para a conversa camarada para a discussão entre nós e é isso compras o que foi feito da vida o que foi feito do amor quisera encontrar aquele verso menino que escrevi há tantos anos atrás falo assim sem saudade falo assim por saber se muito vale o já feito mais vale o que será mais vale o que será e o que será e o que foi feito é preciso conhecer para melhor prosseguir falo assim sem tristeza falo por acreditar e é cobrando que fomos e nós iremos crescer nós iremos crescer outros outubros virão outras manhãs plenas de sol e de luz alerta em todos os alarmas e o homem que eu era multor a tribo toda reunida ação dividida ao sol de nossa vera cruz quando o descanso era luta pelo pão e aventura sem par quando o cansaço era rio e rio qualquer dava pé e a cabeça rolava no girar girar de amor e até mesmo a fé não era cega nem nada era só nuvem no céu e rair hoje essa vida só cabe a palma da minha paixão e vera nunca se acabe abelha fazendo seu mel no canto que criei nem vá dormir como pedra esquecer o que foi feito de nós o que foi feito de nós que foi antes de nós de nós de nós de nós de nós de nós Música